Salve nação, saudações rubro-negras, cara, eu nem consigo rir hoje, cara, de tão chateado, irritado e nervoso que eu estou depois de mais uma patifaria do Flamengo, apresentando um futebol medíocre, né? Como vocês podem ver, temos aqui dois cortes, um do jogo aberto da Band e outro do Sport Center da ESPN Brasil. Vou deixar os links na descrição como créditos, inscrevam-se lá, tá bom? Então, vamos ver aqui, então, a repercussão negativa, né, cara? A repercussão de mais uma partida ridícula que o Flamengo proporcionou para o seu torcedor, né? Vamos ver aqui, então, o que o Denilson e a Renata falaram e também os comentaristas do Sport Center da ESPN Brasil falaram, porque a torcida quer fora a Tite, é isso aí. Vamos lá para o vídeo, simbora. O tempo foi o Flamengo. Legal. Quem diria, hein? Torcida em peso, Maracanã, jogo sempre bem preparado, Libertadores é diferente. E não é que o Penharol, comandado pelo meu querido Diego Aguirre, aprontou. 1x0, até abriu o placar cedo. O Flamengo criou chance, mas o goleiro Aguirre estava muito bem. E, na verdade, o resultado e a vantagem, por enquanto, são do Penharol. O Flamengo vai ter que jogar muito mais bola na próxima partida, na volta, e o técnico Tite foi vaiado. Moïo. O Tite foi cirúrgico, porque não adianta apenas estar em três competições, que o Flamengo está em três competições. Sim. Ele precisa ganhar, pelo menos, uma delas para a torcida, não só do Flamengo, que é exigente, mas, principalmente, pelo investimento, que é bilionário no Flamengo. Justo. Ah, perde um jogador, vai lá e contrata outro. Realmente, as lesões são pesadelos para o Flamengo. Claro que afeta o planejamento, as escalações, a maneira como o Flamengo se comporta ofensivamente. Mas não é desculpa para uma equipe que continua mesmo assim forte, que tem boas peças, que trouxe jogadores que não estão plenamente entrosados, fisicamente talvez não estejam no ideal, mas que estão aí, à disposição do Tite. E perder em casa, por 1x0, no Maracanã, e sabendo que vai ter que ir lá para o Uruguai, e aí surpreender o adversário, não é simples. Pode até passar, mas vai ter dificuldades. Resultado gigante para o Penharol, hein? Sem dúvida. Resultado gigante para o Penharol. Eles abriram mão de jogar futebol, né? Porque é uma estratégia que os clubes usam quando tem essa possibilidade dos dois jogos. conseguiram fazer um gol num passe ali do Pulgar, eles puxaram o contra-ataque, fizeram um belo gol. Eu acho, Fabrício Bruno, se ficar bravo comigo, tudo bem. Eu acho que ele falha ali na marcação, porque ele é um ótimo zagueiro, zagueiro de seleção brasileira. Não pode ser driblado da forma que ele foi driblado, com aquela facilidade. É, eu concordo com você. E o próprio Varela também, que passaram... Porque a jogada foi muito longa até acontecer o gol. Não foi simplesmente só que o Pulgar errou o passe e já aconteceu o gol. O Penharol atravessa o campo, três jogadores participam, não é? Até chegar no Cabreira e fazer o gol. Então, falha coletiva também. Agora é mais fácil falar, né? Porque eu achei que o Ayrton Luka deveria ter sido titular pela regularidade, até pela intensidade que ele não fez. O Alexandre, num jogo como esse, que exige muito você apoiar. E eu acho que ele não está 100% fisicamente. Ficou muito claro para mim ontem no jogo. Então, tanto o Varela, como você citou, quanto o Alexandre, para mim fizeram uma partida bem ruim. E aí você tem a questão técnica do jogo. O Bruno Henrique, tecnicamente, não estava bem. De La Cruz, voltando também, não estava bem. A Rascaeta, tecnicamente, não estava bem. E aí o time acabou sentindo essa questão técnica e acabou perdendo o jogo. E, Libertadores, você precisa estar atento, precisa aproveitar as oportunidades. O Tite até disse na coletiva que se o Flamengo criar tantas oportunidades como ontem, no próximo jogo, pelo menos um ou dois vai fazer. Ontem criou, mas não conseguiu fazer. E, de certa maneira, eu acho que o Flamengo sentiu o gol. Parece que ele sentiu a pressão do adversário. Que catimbou, que segurou o jogo, o goleiro fez cera. Ok, mas é Libertadores. E isso não pode reclamar ninguém, né? A verdade é essa. Nenhum time pode reclamar quando o adversário faz a cera. Porque todo mundo que tem a superioridade numérica no placar, sempre faz isso. Eu vi uma declaração do goleiro do Penharon falando sobre isso. A gente acabou sendo inteligente. Usamos o resultado ao nosso favor, seguramos a bola, tentando diminuir o ritmo da equipe do Flamengo e acabou dando certo. E essas vaias para o Tite? Loirão, não é de hoje, né? Vamos ser sinceros. Óbvio que quando você perde no Maracanã para o Penharon, num jogo extremamente importante. Mas essas vaias, eu acho que tem muito mais o retrospecto do passado, de plasticamente o time não render, de plasticamente o time não conseguir convencer tecnicamente. E aí culminou nessas vaias em relação ao Tite. Porque o Tite nunca foi uma unanimidade dentro do Flamengo, não por causa do resultado. Porque até acho que os resultados do Tite, num contexto geral, são resultados importantes. Você falou que o Flamengo está jogando nas três competições. Tem a possibilidade de ganhar jogando fora de casa, mas acho que tecnicamente o time não consegue jogar da forma que o torcedor gosta. É, e o Tite vai falar sobre isso. Aliás, lembrando que o Flamengo empatou com o Vasco no Clássico, conseguiu superar o Bahia na Copa do Brasil, mas perdeu para o Corinthians o Campeonato Brasileiro. Tite fala sobre as vaias. Claro que dói no lado humano, mas o lado da experiência também mostra que quando tu produz bem, que são reações do torcedor, que elas são compatíveis com o amor pelo clube. E eu respeito muito isso, até porque vivenciei bastante e tenho sim o respeito quando a torcida me critica ou me vaia, como aconteceu. Trabalho, ele pode reverter, resultado reverter, transformar isso num desempenho bom lá, vencer e classificar, é o caminho. É ruim, porque qualquer empate é do Penharol, mas o Flamengo tem força, tem time, tem camisa. Nunca venceu o Penharol em Libertadores e a última vez que tinha perdido no Maracanã, há cinco anos, foi justamente para o Penharol. Olha a coincidência. O Tite falou sobre isso, de quebrar esse retrospecto negativo contra o Penharol. Ele fala da experiência, eu acho que mais do que nunca agora, Tite. Você tem que usar a experiência, né, cabeça fria, porque, cara, não é fácil dentro do Maracanã você ser vaiado pela própria torcida. Isso traz uma responsabilidade muito grande, mas enfim, material humano você tem, qualidade tem dentro do vestiário. Eu ouvi hoje de manhã que incomodou bastante os jogadores, o fato dos jogadores do Penharol saírem ali na zona mista ouvindo música, comemorando, celebrando. Então, qualquer situação motivacional é importante para esse momento. Então, o jogo de volta vai ser aquele negócio, né, intensidade total. E o Tite, muita gente questionando, pedindo até a cabeça do treinador. Já se fala em Luiz Castro, não é que está livre no mercado, saiu do time do Cristiano Ronaldo. Enfim, Flamengo é um bom nome, conhece bem o futebol carioca. Estava num momento muito positivo quando deixou o Botafogo. Agora, o Tite é acostumado, né, com essa pressão. É um técnico, como você falou, experiente e vai ter que dar a volta por cima. Ou no Flamengo as coisas costumam não ter tanta sequência, né? E outra, ganhar título, né? Foi o que ele falou ali, né? Duas maneiras de... A maneira de você marcar o teu nome no clube é você ganhando o título. Se não, tchau. Ao contrário do Flamengo, é verdade. Mal, hein, Mário Marro? Bom dia. Você sabe que... Bom dia de novo. Sabe que hoje é aquele dia muito confortável para boa parte dos comentaristas no Brasil. Eu falei, não sei o quê. É, é só jogar pedra, tudo, e que você se alinha, fica do lado da grande maioria. Sim. Fala o que o torcedor quer ouvir. Engrossa o couro do torcedor, tudo assim. Eu, primeiro, o Flamengo jogou mal, sim. Eu só quero, antes, sair da confusão do jogo, dar um passinho para trás e pensar. Se esse jogo fosse um jogo entre dois times da Espanha, dois times da Inglaterra, dois times do Zimbábue, não importa. A gente ia falar, olha, o time que jogou fora de casa jogou direitinho, hein? Aplicado, entendendo como utilizar as jogadas de contra-ataque, o goleiro fez um grande jogo. Como esse jogo é carregado culturalmente da nossa história de Brasil, Uruguai, de entender como o Uruguai deu vários passos para trás no futebol local e tal. Então, a gente tem uma carga de análise. A gente vai olhar e falar assim, o Flamengo tem que ganhar esse jogo. Esse tipo de jogo tem que ganhar e tal. Mas, ainda assim, o Peró fez o jogo certo. O Peró tem jogado bem. O Peró ganhou do Atlético, eu sei, não foi na Arena, foi lá no Uruguai, mas dificultou muito a vida para o Atlético. E agora, nesse momento, o Flamengo vive, para mim, apesar de alguns jogos recentes bons... Falou hoje na abertura. Não, eu assumo a responsabilidade, gente, da fala. Eu defendi o Pulgar ontem, porque eu achei que... A gente entrou nessa discussão, né? A gente teve essa discussão, Pulgar ou Léo Ortiz, e eu fui quase que muito próxima do que o Tite falou ontem, né? Isso. De que a volta do De La Cruz, o encaixe era com o Pulgar, e para mim não tinha tanta diferença, assim, do nível técnico entre Pulgar e Ortiz, para você justificar a saída do Pulgar. Isso. Eu apostei num Pulgar defensivo, porque sempre ajudou muito, e com a volta do De La Cruz, para mim, esse era o meio de cão para começar o jogo. E aí, enfim, né? O Pulgar, ele estava ali no momento do passe que não entra, o erro acontece. Não, e aí eu concordei com a Mari, porque eu, apesar de defender a escalação do Léo Ortiz, a gente ficou nessa discussão e tal, e aí a gente falou assim, ah, também vamos combinar o seguinte, não vai ser um volante ou outro que é essa mudança que vai decidir o jogo. Foi. E aí veio... Mas para mim não foi. Para você não foi? Para mim, ele está no lance em que a bola, o passe do Bruno Henrique não entra e gera o contra-ataque, mas era um contra-ataque desenhado pelo Penharol que o Flamengo, ele precisava estar preparado. E a gente tem muitas coisas para conversar hoje que mostram que não foi o Pulgar que esteve abaixo ontem. O time do Flamengo não desempenhou. Então, assim, acho que ele tem a participação dele como os outros jogadores também têm. Vamos, Cícero, o Tite, ele foi cobrado, questionado sobre isso na entrevista, né? O que ele argumentou? E a gente tem essa tela, Mari Pereira, do Flamengo com e sem Pulgar. Ontem na partida, né? Isso, ontem. Só no jogo de ontem. Isso, só no jogo de ontem. Primeiro importante da gente pontuar aqui que o Léo Ortiz, ele vinha sendo a opção por conta da ausência do Delacruz. Então, ele vinha jogando com o Pulgar, né? Tanto que ontem a substituição é justamente no lugar do Delacruz. E aí, os minutos 56 que o Pulgar permanece em campo de finalizações, finalizações certas, ações na área rival, grandes chances e passes errados. O número dele é maior da equipe com o Pulgar do que sem o Pulgar de passes errados. Porque ele, de fato, errou muitos passes. A gente conversou, iniciou o programa falando sobre os erros do Flamengo, da aposta dos cruzamentos e isso passa muito também, porque não estava funcionando o jogo por dentro. Os jogadores errando muitos passes. A gente tem, inclusive, uma outra tela para mostrar isso. Como o Flamengo ontem esteve abaixo com os seus principais jogadores e como eles influenciam tanto na partida que quando eles não estão num dia legal, o Flamengo não consegue desempenhar. Então, o Pulgar errou muito, mas o Arrascaeta também errou, o Delacruz também errou. A gente tem uma tela com os números dos jogadores. O Arrascaeta liderando e o Delacruz também. Exatamente. O Gerson também errou muito, mas ele ainda consegue se destacar numa movimentação. Foi de um lado para o outro, tentou buscar o jogo, tentou encontrar as melhores possibilidades, mas foi um jogo em que os principais jogadores do Flamengo erraram muito. Esse retorno de lesão do Delacruz e o Eric Pulgar entra nessa conta, porque ele também errou. Então, quando a gente coloca a marra... Outro ponto, só para aproveitar a tela, é que quando esses aí, eles erram o passe, normalmente eles erram o passe tentando achar alguém para fazer o gol. Não foi o caso do Pulgar na bola que ele erra, não é? Mas aí, mais atrás, né? Ele estava ali no momento ainda de construção para outra construção. É um passo de aproximação para alguém criar uma jogada. Ele tenta enxergar o mundo entrando ali entre os joguetes. Isso. Me lembra ali, Mário, quem estava na tela? A Rascaeta, o Delacruz, o Gerson... Os principais. São os... E o... Alguém que o Pulgar encontra. Chegou agora. O Plata. Não. O menino Alcaraz. O Alcaraz. Esses são os alguém que o Pulgar encontra normalmente. Isso. Entende? Ele vai encontrar alguém para criar o jogo. E esses aí, eles podem errar. Nunca esqueço, Bruno. Campeonato Brasileiro de 2012. Chegando no final da temporada, você fala assim, o meia que mais errou o passo foi o Ronaldinho Gaúcho. Tá bom. O passo é diferente. Ele pode errar. É, a Rascaeta pode errar. É que errar lá atrás... Então, você tem... Mas esse do Eric, ele não foi um lance recente que o Rubro Negro vai lembrar. O lance da Copa do Brasil do Gustavo Gomes contra o Flamengo. Ali é uma saída de campo, né? Saída de jogo. Lembra do Gustavo Palmeiras e Flamengo? Sim, sim, sim. Lá no Maracanã, o Pedro acha que recupera a bola e sai o gol do Luiz Araújo, se não me engano. Ou é Luiz Araújo e Pedro. Mas, enfim, é um passo ali atrás, ainda na saída de jogo. Esse do Eric já está mais na frente. É no campo de ataque. Ele está muito mais próximo à entrada da área para tentar encontrar o Bruno, né? Mas, assim... Não, perdão. A gente tem o Arrascaeta trazendo isso, né? Que o Flamengo sentiu o gol. E aí, a partir daí, os erros, eles acontecem de uma maneira muito mais excessiva. Porque aí você tem 75 minutos para virar o jogo. Sim. É muito tempo, não é, Marra? É muito tempo. Para não conseguir empatar a partida ou desenvolver algo melhor. E acho que vai minando a confiança também, né? E sim, né? O Aguirre pegou muito, né? Ele fez várias defesas importantes. Isso mostra que o Flamengo chegou. Chegou com a situação israelita. Aquela do Bruno Henrique é uma situação claríssima de gol. É aquela que o XG explode. Que a chance muito clara de gol é ele, o goleiro. Uma cabeçada. E que o Bruno normalmente não perde. O encrujamento perfeito do Arrascaeta, inclusive. Isso. É. Mas eu acho que aí vai minando a confiança. Ô, Marra, quando a gente fala... Em Mário, quando a gente fala que o Léo Ortiz deveria ter sido escalado... Ontem, a nossa discussão era para ele jogar no lugar do Eric, como primeiro volante. Na verdade, o jogo mostrou que ele deveria ter sido escalado no lugar, por exemplo, do Delacruz, com o Eric no lugar do Delacruz, ou não? Eu acho muito difícil você ignorar a volta do Delacruz. Mesmo mais ontem, ele não esteve bem, né? Não esteve. Mas ele estava à disposição. Aí é muito difícil você ignorar essa informação. O Delacruz é um dos principais jogadores do Flamengo, em vários momentos. Depois teve a ascensão do Gerson, nesse setor de meio de campo. E ele está à disposição. Então, assim, seria muito difícil você ignorar essa informação. Eu concordo demais com você. Acho que aí a gente vai reconhecer a figura do engenheiro de obra pronta. Falar agora... Você não vai tirar o... Você não vai não colocar o Delacruz. Até porque a gente tratou como uma ótima informação para o Flamengo, o retorno do Delacruz. O Flamengo perdeu tanto, mas olha quem volta. Tanto que ontem, na nossa conversa, a gente falou... A gente não está discutindo o retorno do Delacruz. Esse tem que voltar. A gente falou isso, né? O ponto da entrevista coletiva do Tite não é absolutamente normal. Não é normal. Ele prometer coisas para o próximo jogo. É verdade. Isso me chama muita atenção. Não é o Renato Gaúcho. Não é. O Tite não é esse tipo de pessoa. De... Você vai ver, nós vamos criar menos, mas vamos fazer gol lá. Me cobrem. Me cobrem. Isso não é característica do Tite. Será que ele está sentindo, hein, Cícero, a pressão? Porque, assim, há algumas semanas, antes da data FIFA, não é que eu defendi o Tite, mas eu considerei válidos os argumentos pela equipe não estar, né? Pelo fato da equipe não estar desempenhando bem. E aí, eu entendi que valia, era justificável. Mas aí a gente ponderou o seguinte, ele vai ter agora a data FIFA para recuperar jogadores e para recuperar o melhor que o Flamengo pode apresentar. Até fez a partida boa ali contra o Bahia. Perde o Luiz Araújo na sequência. Perde o Luiz Araújo. Mas o fato é que, assim, ele não, nesses três jogos, ele acabou não entregando aquilo que o torcedor esperava. Ele está se sentindo pressionado, Cícero? E a partida de volta, não vale só a classificação, será? Mas vale, talvez, o emprego? Olha, uma coisa é certa. Ele está se sentindo totalmente pressionado. Isso ficou evidente, ficou claro no jogo de ontem, à beira do campo. Ele estava ali nervoso. Ele, geralmente, mantém uma postura tranquila à beira do campo. Claro, às vezes precisa passar uma instrução de forma mais forte, né? Mas ontem ele chegou a invadir o campo duas vezes. Uma vez para pegar uma bola que caiu, já tinha uma bola em campo, uma outra caiu lá, ele foi retirar, foi chamar a atenção. Numa outra quase se chocou com o jogador do Penharol. E o tempo todo suando, frio, a gente via ali a expressão dele de preocupação mesmo. Essa preocupação se reflete pela pressão. Você acha que o Tite, ele anda nas ruas também. Ele não é um cara que sai da sua casa, do seu apartamento, direto para o Nino Urubu. Ele anda nas ruas e ele sente essa pressão. Porque o torcedor do Flamengo, ao mesmo tempo que pede autógrafo, que tira selfie, que elogia, também cobra muito. E ele está sendo cobrado nas ruas. Ele sabe que a função dele, o trabalho dele é muito difícil. No clube de maior torcida do país, a torcida que mais cobra no país é a do Flamengo, não tem dúvida. Junto com a do Corinthians. Então ele está se sentindo pressionado, sim. Talvez essa fala que ele disse, nós vamos voltar classificado, foi uma forma de tentar amenizar essa pressão que ele vai sofrer até o jogo de volta. Eu acho que se ele perder o jogo, voltar eliminado, a situação dele já começa a ficar complicada em termos de manutenção. Veja que no Campeonato Brasileiro, ele já vai ter um jogo difícil contra o Grêmio, no próximo domingo, lá na Arena do Grêmio, em que o Flamengo está oito pontos atrás do líder Botafogo e uma derrota para o Grêmio. E provavelmente ele vai poupar titulares, vai entrar com um time alternativo, já pensando no jogo de Montevideo, na próxima semana. Se o Flamengo perde esse jogo ou empata, já está eliminado o Campeonato Brasileiro. A situação já é complicada agora, então ele já está sendo pressionado, porque no Campeonato Brasileiro tem pouca chance. Se for eliminado na Libertadores da América, só vai sobrar a Copa do Brasil como uma obrigação de vencer. Então ele sabe que está pressionado, sim. Cícero, você já volta e eu vou... Vamos lá então, galera, falando aqui, tete a tete, de olho no olho, de torcedor para torcedor. Você ainda tem perspectiva que esse time vai dar a volta por cima? Você acredita que o Flamengo vai surpreender jogando esse futebol? Essa gangorra, essa montanha-russa sobe e desce? Cara, o Flamengo joga um jogo mais ou menos, um jogo bom e três, quatro ruins. É impressionante, é o ano inteiro assim, cara. O Flamengo só teve irregularidade no Campeonato Fraco, que é o Campeonato Carioca. Depois que começou o Brasileiro, Copa do Brasil e Libertadores, o Flamengo faz uma campanha ridícula na Libertadores. O Flamengo sofreu para se classificar no grupo que tinha palestino, velho. Bolívar, Palestino, Flamengo e milionários. O Flamengo sofreu para se classificar neste ano na Libertadores. Passamos com as calças na mão pelo Bolívar. Um sofrimento danado e um futebol pífio. E agora em casa, na presença da sua torcida, o Flamengo não apresentou futebol mais uma vez ontem, perdendo para o Penharol por 1x0 dentro de casa, cara. Como que sofre um gol e não tem poder de reação? Um time sem criação? Um time que só dá chutão? Um time que finaliza mal? Um time que quando chega na frente do gol, os nossos jogadores não sabem finalizar? Ou chuta a bola, recua para o goleiro? Ou mira no goleiro e chuta? É impressionante a falta de capacidade, a falta de mira, a falta de inteligência dos nossos jogadores quando está ali frente a frente com o goleiro, né? É só desperdício, galera. Campeonato Brasileiro, mais uma decepção. O Flamengo está a 8 pontos do líder. Mais uma decepção, né, cara? E eu não sei o que vai acontecer no domingo, Flamengo e Grêmio. Como que esse time vai jogar? Eu sou a favor de escalar time reserva. Ah, mas a Libertadores já está perdida, vai perder, será desclassificado e daí o brasileiro ficará para trás. Cara, você acredita ainda no brasileiro? Estamos a 8 pontos, cara. Você ainda acredita? Eu não acredito mais, cara, no Campeonato Brasileiro. Então, tem que poupar para tentar um milagre lá no Uruguai, para tentar a classificação, porque lá tem que ser guerra. É tudo ou nada. No futebol tudo é possível. Ontem tivemos bola na trave, né? O Plata ontem finalizou, a bola bate na trave e saiu. Do outro lado, os caras chutaram um na trave e a bola entrou. Tem dia também que é noite, né, galera? Então, assim, o Tite faz um péssimo trabalho, o Tite não faz um bom trabalho, no meu ponto de vista, faz tempo, porque, eu já falei, montanha-russa. É um time instável, é um time que não passa confiança. É uma gangorra, né? Uma hora está lá em cima, de repente cai, passa três rodadas jogando mal, daí de repente faz um jogo bom, aí faz um jogo mais ou menos. Então, não dá para saber o que vai acontecer com esse time aí. E se perder, tem que demitir o Tite. Se o Flamengo for desclassificado da Libertadores, tem que demitir o Tite, cara. Porque é a competição mais importante, mais valiosa, é o sonho de todo torcedor do futebol brasileiro. É, de todo futebol sul-americano, né, é conquistar uma Libertadores. Então, se perder, tem que, ó, rua Tite, vai tarde, né? Porque se não, meus amigos, vamos perder também a Copa do Brasil, que é a competição mais palpável, né? Temos o Corinthians pela frente. Se o Flamengo continuar com o Tite, com este futebol mequetrefe, com este futebol medíocre, vamos ser eliminados também na Copa do Brasil e daí não vamos ganhar nada relevante nessa temporada. De olho no olho, de torcedor para torcedor, é o que eu penso. Saudações, fui.